Vamos no WhatsApp, então, roda a Judazinho. Vamos lá, o que o Caião vai responder? Bom dia, Caio. Bom dia, Braulio. Meu nome é Salvo. Sou de Mogi das Cruzes de São Paulo. E quer dizer que eu sou muito admirador da sua pessoa, do seu ministério, do seu trabalho. Isso já vem de longo tempo, desde a década de 90. Embora não seja tão velho assim, mas eu sou nascido em Bersiclistão. E por isso tive eu já, desde cedo, acesso ao seu trabalho, ao seu ministério. De lá pra cá, só tenho crescido a curiosidade de se aprofundar mais, de beber mais. E embora te redescobrir, não é muito tempo assim, através do Papo de Graça, o Caminho da Graça, pelos recortes do YouTube, tem me ajudado, tem me agregado muito na minha vida espiritual, na minha vida, no conhecimento de mundo espiritual, bíblico, ministerial. E, com certeza, a sua importância pro Evangelho no Brasil e no mundo é inegável. Muitos frutos de grandes pessoas que têm surgido por aí, é fruto do seu trabalho, do seu ministério. Você vem cavando a terra há anos aí, com certeza as pessoas estão correndo do trabalho que você teve ao longo desses anos, e seria um presente pra mim, pra muitas pessoas que te admiram, que é a minha pergunta pra você. É uma curiosidade que eu sempre tive e desejo muito saber de você. Quais fontes que você tem buscado, quais fontes de linha teológica, teólogos e fontes bibliográficas, além do Evangelho, claro, que têm te influenciado ao longo desses anos, que te influenciaram e influenciam até hoje. Quais teólogos você pode recomendar, indicar pra nós, fontes bibliográficas, e conhecimento teológico, acadêmico, que você pode, de confiança, que você pode nos recomendar pra nós. Amém? Deus te abençoe a sua vida. Deus te abençoe a sua vida. Deus te abençoe a sua vida sem ministério. Um beijo, te amo. Amém, meu filho. Olha, o que eu vou dizer é uma decepção total pra você. Porque eu li, muita gente não leio mais, eu fiquei meio de saco cheio. Hoje eu pesquiso só o que me interessa. Eu leio mais matérias sobre física quântica, sobre neurologia, sobre genética, sobre antropologia. sobre muitas coisas, muito mais interesse nesses aspectos astrofísica nos últimos 20 anos do que qualquer outra coisa. Mas eu li muito, li muito. Por exemplo, eu me lembro que nos anos de 80, 89, eu li pelo menos uns 50 mil páginas, né? Eu li, eu li, eu li, eu li, eu li, eu li. Comecei a ler tardiamente, aos 18 anos. O primeiro livro que eu li foi o Apóstolo dos Pés Sangrentos, do Reverendo Boné de Oliveira. Um livro nem um pouco teológico, devocional, biográfico, piedoso. Depois eu li uma sequência de comentários do Macintosh, alegoristas, alegoristas do Velho Testamento, mas um homem piedoso. Em seguida, eu li a Bíblia, o Evangelho em Gênesis. E um livro que já nem existe mais. Eu tinha dois meses de convertido. Aí, dali, eu comecei logo a ler outras coisas. Meu pai me deu a Berkhoff, pra ler, grosso. Van Kroft, que era mais simpleszinho. Aí começou aquele bando de livro do Cabaret. Aí, depois vieram os livros e livros de pesquisa. História de Israel. História do contexto do Novo Testamento. Histórias, histórias, histórias. Aí, os teólogos. Barth, Bultman, Schopenhauer. Comecei a ler, ler. Aí, os brasileiros, naquele tempo. Naquele tempo, vocês não lembram disso, mas houve um tempo que o Rubem Alves era considerado teólogo. Depois, ele abominou esse tempo. Rubem Alves, Leonardo Boff, todo o pessoal da Teologia da Libertação. Li, 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 todos eles. Todos. A maior parte dos seus livros. E nada disso era o que me gerava nenhum valor agregado, realmente. Billy Graham teve muito mais impacto sobre a piedade do meu compromisso com o Evangelho do que esses indivíduos. Mas eu tive alguns que tiveram mais importância na definição de alguns pensamentos meus. Primeiro, Franz Schaefer, na década de 70. Na década de 80, eu já não conseguia mais lê-lo. Eu já o achava muito básico, filosoficamente. Mas, na basicalidade dele, ele lançou alguns fundamentos de raciocínio, para mim, que me foram extremamente importantes. Já não são mais os grandes fundamentos, mas naquela época, na década de 70, foram muito importantes. Depois, no final, aí por 77, 78, eu fui apresentado ao Soren Kierkegaard. E aí eu li tudo que tinha do Soren Kierkegaard em português, em espanhol. Depois, quando eu mudei para os Estados Unidos, eu achei uma quantidade enorme de coisas dele, materiais, dos antigos folhetos do Kierkegaard, chamado Reflections. Comecei a ler tudo que tinha ali, no mesmo período, um pouco antes. Em 1982, eu conheci o Jacques Ellul, e um livro chamado Apocalipse, Arquitetura e Movimento. E aí eu li tudo que tinha do Jacques Ellul, eu descobri que ele tinha uns 40 e tantos livros, metade dos quais, seculares, como a Sociedade Tecnológica, e uma quantidade enorme de outros livros de reflexão de natureza bíblico-teológica. Foi, provavelmente, o cara, juntamente com o Kierkegaard, com quem eu mais tenha me identificado do ponto de vista do pensamento. Eu tinha críticas e tenho críticas a ele, tanto quanto tinha o Kierkegaard, mas foram as almas com quem eu mais me irmanei disparado. No entanto, sendo absolutamente verdadeiro, eu não uso nada disso quando eu prego todo dia. Porque o que eu encontrei ali foi uma identificação de leite, como se a gente bebesse o mesmo leite. O Kierkegaard, menos informação e mais identificação de ser. E o Jacques Ellul, muito mais provocação sobre essa história corrupta inteira do cristianismo e com uma quantidade enorme de corroboração histórica, um historiador da pesada, ciência política. Quando o cara teve uma vida prática, fantástica, foram os que, honestamente, mais me influenciaram. Agora, no meio disso, eu li dezenas, dezenas, centenas. Eu tinha uma biblioteca de 15 mil livros. Eu li milhares daqueles livros de cabo errado. Tanto quanto eu sempre gostei de ler o que todo mundo defendia, mas não conhecia. Foi por isso que eu li o Capital, eu nunca fui comunista, nem tinha nenhuma vocação socialista. Tanto quanto não tenho em relação a nenhuma ideologia política, eu pairo por cima desses processos. O Evangelho me diz que eu não posso ter lealdade a nenhuma ideologia política, nenhuma. Por isso eu não sou sionista, por isso eu não sou palestino, por isso eu não sou de direita, por isso eu não sou de esquerda, por isso eu não sou de centro. O Evangelho me dá uma mente. Às vezes ela coincide com uma advocacia da direita, da esquerda, do centro, de uma ideologia. O problema é da ideologia, eu não me associei a ela, não sou leal a nenhuma ideologia dessa terra. Acreditem nisso, eu sou desleal a toda e qualquer ideologia do planeta. Eu só tenho fidelidade para com o Evangelho digital. Eu li esse pessoal todo, para lá e para cá, com senso crítico. Por exemplo, hoje de manhã eu estava me perguntando ali sobre o Atmanique, que é uma leitura devocional, fraca. Mas estão perguntando aqui. Pobre até, pobre do ponto de vista filosófico. Mas eu li todos os livros do Atmanique. E não era porque eu achava que era uma coisa que me provocava, mas eu li tudo dele, como de qualquer um outro. Li todo mundo. Li os bons teólogos, os teólogos bíblicos. E fiquei amigo de muitos deles, como o John Stott. Eu não só li tudo do John Stott, mas nós tivemos uma amizade. Até as vésperas dele morrer, ele ainda mandava cartinha de mão para mim. Um dia ele pegou o binóculo com o qual ele viu pássaros durante 60 anos, mais ou menos. E me deu de presente. Falou, olha, guarda esse binóculo, porque desde o primeiro passarinho até hoje eu vi tudo nele. Eu queria te dar de presente, pela alegria do significado da gente ter o mesmo olhar no evangelho. Que legal. E deu binóculo, foi uma relíquia. Tá com o John Stott. Caraca. Então, amigos de todo tipo, gente do mundo inteiro. Claro. E influências para lá e para cá apenas quando havia harmonia. Porque o evangelho realmente é a minha pedra de esquina. Então, eu não quero que ninguém pense que eu estou caindo um simplismo. Negando a multidão das influências até inconscientes que a gente recebe. E eu admito todas elas. Claro. Mas as que eu escolhi são apenas aquelas que se alinharam com a pedra de esquina. E que num certo sentido tinham a ver com o que o evangelho foi fazendo crescer em mim como percepção desde o início. E a minha única leitura realmente sistemática de onde vem 99% de tudo que eu digo é o Novo Testamento. Se alguém quiser aceitar, aceite. Se não, dá a dormir com esse barulho. Mas é só isso, não tem mistério no meu processo. Agora, tem milhares e milhares e milhares de páginas de tudo lido. Você tem divergência com Paulo, Caio? Divergência? Alguma coisa que não... Não, eu só acho que tem coisas que Paulo disse que já não são mais pertinentes, porque foram pertinentes no dia dele. Eram apenas aplicativos circunstanciais. Tá. E que hoje ele mesmo não diria, não faria a mesma coisa. Ele não faria? Não. Eu não tenho nenhuma divergência com todos os princípios ensinados por Paulo. Tá. Tem alguns aplicativos circunstanciais que tinham a ver com o mundo greco-romano imediato. Ele está diminuindo as implicações de alguma coisa. Ou está tornando mais inclusivo o que ele está dizendo para ir formando consciência nova em gente que ele está alcançando. E que era ótimo e pertinente para aquele momento, para aquela hora. Hoje já não é mais nenhum assunto. Naquela época você aplicaria para o Cito Coelho? Também, eu entendo o que ele fez. Você concordou com ele ali? Claro, eu faço a mesma coisa hoje. Entendi. Eu pego o mesmo princípio e faço os aplicativos que têm a ver com o tempo de hoje. Certo. O que mais? Só por sete minutos para acabar. Show de bola. Olha, Caio, a gente fica te vendo aqui. Para quem quiser saber de Paulo... Entre lá no caiofab.net, escreva a palavra aplicativos ou princípios eternos, aplicativos relativos. Vê se você acha aí. Está na mente de Paulo no meu site. Vê se acha, Judazinho. Mas se você escrever eternos ou princípios eternos e aplicativos relativos ou aplicativos circunstanciais, por uma dessas palavras, vocês chegam. E eu recomendaria a todo mundo que entrasse no caiofab.net, tem um canal lá chamado A Mente de Paulo. Sim. Leiam tudo o que está lá. Está à esquerda ali na coluna, A Mente de Paulo. É rico, instrutivo, libertador. Leiam lá. Está bom? Vem me ver TV. O canal é você. Vem me ver TV. 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 Obrigado.